Música Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Cadê o rio? Se criemos aqui olhando para o rio, vendo os barcos passarem, a canoa passarem, e hoje em dia, só praia, só deserto. E isso aqui que machucou muita gente. Em 2023, foi uma seca histórica. Nós tínhamos muita informação local do que estava acontecendo, mas não tínhamos ideia da magnitude do problema no bioma Amazônia. Então nós usamos dados de satélite e nós conseguimos comparar as medições de superfície de água de 2022 com 2023. Nós registramos 3,3 milhões de hectares de perda de água. Então os dados de satélite confirmam o que outros especialistas estão dizendo. Foi uma mega seca que aconteceu na Amazônia. É histórica também. Foi a maior que nós já registramos no mapa de biomaságua. E uma das causas, o fenômeno do liño, e outras causas é o aquecimento excesivo. Durante a estação seca, julio, julio, agosto, o volume dos rios cai porque o volume de chuva diminui. É normal. Já depois começam as chuvas, o volume de chuva aumenta e o nível dos rios começa a subir. Então o que aconteceu foi que não choveu, ou choveu muito pouco, ou pouco que choveu evaporou. E aí nós tivemos que os rios ficaram mais rasos. E isso continuou durante a primavera, setembro, outubro e novembro. Menos chuva, mas temperaturas muito altas. Então o nível da água ficou muito baixo. E com a temperatura muito alta do ar, também esquentou muito a temperatura da água, que chegou a 40, 41 graus Celsius, que é assim, completamente sem precedentes. Em setembro desse ano, a gente identificou várias carcaças de botos. E aí quando foi, no dia 28, a gente contabilizou 70 carcaças. Foi acionada uma emergência a mobilizar uma equipe grande de apoio de várias instituições a investigar o que vem causando essa morte desses indivíduos. Até agora não foi identificado nenhum patógeno infeccioso, assim, bactéria, vírus, nada desse tipo. Também pelos sinais clínicos, das necrópsias e tudo mais, tudo indica que esses animais morreram por estresse térmico. Os botos morrendo, na verdade, é só a ponta de um iceberg muito maior. O crescimento global é um processo natural. Só que as atividades humanas estão acelerando esse processo. E aquelas mudanças que nós esperávamos daqui a 100 anos já estão acontecendo. Vários filhotes, por exemplo, nasceram e não tinham alimento. Várias sementes foram colocadas no solo no momento de seca. Então, todos esses impactos, eles vão permanecer na floresta. E o alerta é exatamente esse, de que a gente não tenha tempo suficiente para que a floresta se recupere antes de um outro evento extremo dessa forma. Então, nós precisamos ter uma capacidade de responder rapidamente para mapear a dimensão desse tipo de problema. E os nossos tomadores de decisão vão precisar ter respostas rápidas também. Cada seca que acontece, os mais afetados são os ribeirinhos e as comunidades indígenas. O que nós chamamos de injustiça climática, porque são os que mais sofrem, mas são os que menos emitem gases de efeito estufo. Mas agora eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu estou vendo, né? A água descer é uma alegria para nós. Para mim, é uma alegria. A parte mais grave dessa seca, ela se encerrou e a gente observa a recuperação do nível dos rios. Mas todos os modelos, eles mostram que esses eventos, eles se tornarão cada vez mais frequentes. Então, esse é um momento de alerta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto